Olha, uma mulher foi detida quando tentava adentrar a cadeia pública aqui em Nova Chavantina com um telefone celular. A polícia militar tomou conhecimento do fato e um boletim de ocorrência foi registrado. Foi, exatamente. Nós fomos acionados pelos agentes prisionais no sentido de deslocar até lá, porque teria uma pessoa tentando camuflar um celular para poder entrar na cadeia pública. E, diante do fato, conduzimos a senhora até aqui, uma senhora de idade até, e estamos registrando a ocorrência e vai ser encaminhada para a Polícia Civil fazer as investigações complementares para saber para quem era o celular, se é ela mesmo que entregou, se foi alguém que mandou, enfim, as investigações complementares para poder estudar o caso. Antônia Siqueira de Souza foi flagrada quando estava prestes a adentrar a cadeia pública de Nova Chavantina em poder de um telefone celular que estava escondido dentro de uma caixa de artesanato. A mulher, de aparência humilde, disse não saber que dentro da caixa havia um celular e que estava fazendo um favor para uma pessoa em Campinápolis, por nome Kelly, que lhe pediu que entregasse a caixa a um reeducando preso em Nova Chavantina. A senhora estava tentando entrar com o telefone celular na cadeia? A menina pediu para mim se eu podia trazer essa caixinha, né? Qual menina? A Kelly, lá em Campinápolis, é outra mulher de Campinápolis. Eu falei assim, não, posso levar, né? Não custa nada, né? Aí ela me deu dentro de uma sacola, né? E eu peguei e pus junto com meus treintros. Aí a hora que eu cheguei lá, as meninas acharam, né? Mas eu não sabia que tinha nada dentro dessa caixa, porque ela comprou a caixinha e falou assim, você pode levar para ele, que é para ele pôr uma tampa, fazer uma tampa. Estou mandando os palitos junto, que faz com palito, né? Eu peguei e trouxe, sem saber que tinha nada dentro desse trem aí. Kelly é amiga do filho da senhora ou não? Não é amiga não. Não é amiga. Amiga da senhora? Amiga de um rapaz lá na cadeia, que era para ele fazer o treco aqui, a tampinha. Só para ficar claro, para quem está em casa acompanhando a nossa programação, como foi feito o procedimento, né? Aqui nós temos uma caixinha de artesanato, confeccionada a princípio com palitos de picolé. Nesta parte da caixinha tem uma abertura. Aqui o telefone celular, que foi introduzido na caixinha por esse local. Fechando aqui, aparentemente, trata-se de uma caixinha normal, uma caixinha de artesanato, para poder acondicionar alguns pertences aqui dentro, só que os agentes penitenciários acabaram localizando este telefone celular camuflado aqui dentro. Aqui também é possível identificar o carregador, o cabo USB, e aqui mais palito de picolés que seriam usados para confecção de artesanato. Então a senhora estava fazendo um favor para ela? Eu estava fazendo um favor, eu estava fazendo um favor, inclusive eu tenho uma filha que tem problema mental, e eu criei meus netos também, da minha filha que faleceu, né? E a senhora não sabia que dentro da caixinha tinha um telefone celular? Eu sabia, e eu não sabia. Senão a senhora não teria, a senhora sabia que estaria cometendo um crime, né? Estava, porque ainda mais que eu tenho meu filho e que eu quero tirar da cadeia, né? Aí aconteceu isso. Aí estou preocupada que eu deixei minha menininha na casa da vizinha aqui para poder vir, né? Porque é longe, é lá no estilato. E ela dói muito as perninhas. E essa moça Kelly, ela mora em Campinápolis? Ela mora em Campinápolis. E os pais dela moram fazendo. Aí ela foi lá, porque o marido dela estava preso. Aí saiu, né? Esses tempos agora. Aí ela foi lá e falou, Dona Antônio, você pode levar essa caixinha para um amigo meu lá, fazer a tampinha dessa caixinha? Eu estou mandando os palitos. Eu falei, ó, levo. Eu peguei e pus na minha bolsa, mas não sabia que tinha esse trem. Sabe se dizer se ela tem algum parente, algum conhecido dentro da cadeia pública? O filho dela se encontra preso na cadeia pública. Aí levanta a suspeita que poderia ser para ele. Mas a Polícia Civil vai investigar para confirmar ou não se era para ele ou se era para outro detento. A mulher, após ser ouvida pela Polícia Militar, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil em Nova Chavantina. Com imagens de Lucélia Rodrigues, repórter Ney Wellington, Falcão do Cerrado.